Movecon Vídeo, canal de Mauro Célio de Jesus. Pessoal, eu trago para vocês essa moeda rara de 2 francos de 1906. Vocês notam que tem o disco do valor e a data. E ladeado aqui do lado esquerdo, a coroa de carvalho. E ladeado do lado direito, flores dos Alpes. Ok? É uma moeda de prata de 1906. Aqui desse outro lado da moeda, vocês têm o personagem aqui, Elvésia, que é a Mãe Pátria. Ali está escrito Elvétia, mas aqui na Equipédia está Elvésia, que é a Mãe Pátria. O franco suíço é resultado da união monetária entre os cantões suíços em 1850. Antes de 1850, cerca de 860 moedas diferentes estavam em circulação na Suíça. E todas eram oficiais. Que loucura, né? 860 moedas oficiais no país? É brincadeira, né? Então, vocês estão aí, moeda de prata. Ela tem 0,8385 de prata. E esta moeda pesa 10 gramas. Entendeu? Linda, né? Olha, não foi fácil achar os dados dessa moeda na internet, não. Porque a de 2 francos, difícil de achar, viu? Ela é tão rara que até as informações são difíceis de você achar na internet. Mercado Livre e tudo, eu não achei. A de 1 franco você acha, mas de 2 francos desta data, 1906, não achei, não. Entendeu? Essas moedas aqui de prata, elas foram confeccionadas em prata de 1901 a 1967. Depois de 1967, aí houve mudanças, né? Aí era cubro, níquel, outro material. Então, se achar a moeda era essa aqui de 1901 a 1967, provavelmente é uma moeda de prata. Com certeza. Aí vocês tem os detalhes aí da... A borda serrilhada. Eu não tenho bandeira da Suíça, mas eu coloquei um fundo aí, branco e vermelho, que são as cores da bandeira da Suíça, né? Não sei se vocês notaram isso. Tá aí, é uma raridade da minha coleção, que eu garimpei, né? E eu trouxe aqui para compartilhar com vocês a emoção de uma moeda desta. Ok, pessoal? Obrigado aí. Um abração a todos. Tamo junto.